Ela sofre nas mãos da madrasta. Sonha em ser feliz. Às vezes a fantasia é melhor do que a realidade. E é apaixonada por um príncipe. Você tem um admirador secreto! Parece uma história de amor que você já conhece. Mas é a nova cintarela! Lembra que eu tenho que voltar ali à noite, tá bom? Amanhã, na Sessão da Tarde.